E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, presente pra vocês mais um vídeo de tutorial Minecraft Mod E dessa vez eu quero ensinar como domesticar os pássaros do Exotic Birds Que é um mod muito legal que eu uso na minha série de Zoopark Que vai estar na descrição ou no card aí em cima, vou colocar em algum lugar Pra vocês estarem assistindo os episódios de Zoopark E pra quem é novo no canal, já se inscreve pra me dar aquela força Então bora pro tutorial Pra começar, a gente tem o pavão, né? O pavão, ele tem o macho, que é esse azul aqui, e tem a fêmea, ok? Pra nascer ovinho, é só a fêmea que bota o ovo, obviamente E quando a gente clica com o botão direito, ele já tá aqui, ó Ele abre as asinhas e depois ele fecha A fêmea não faz isso porque ela não tem as asas não Aquelas penas ali, né? Aquelas penas bonitas Quando cair um ovo, vai cair um ovo com 10% de chance de nascer Vocês podem clicar com o botão direito usando ele Vamos ver se vai nascer um filhote Vamos ver, coloca aqui Ó, pode nascer um filhotinho, filhotinho amarelinho assim mesmo, tá? E ele vai crescer, a gente não sabe se é macho ou se é fêmea ainda Porque ele tá um pouquinho assustado que eu acabei batendo nele sem querer Às vezes vai sair essa casca de ovo que vocês podem usar nas plantações Mas elas servem mais ou menos como se fosse uma farinha de osso Tá muito alto esses bichos aqui, meu Deus Tá muito alto Eles fazem muito barulho Eu já vi um pavão desse aqui na vida real Mas eles não fazem tanto barulho assim não, tá? Eles são até bem silenciosos A gente também tem o cisne Vai spawnar aí no mundo de vocês quatro tipos de cisne Pode parecer que eles são iguais, mas não são Tem esse cisne marrom aqui com o bico laranja Laranja não, um bico meio avermelhado Eles também caem em ovos, tá? Não tem sexo, esses daqui são tudo macho, tudo fêmea, não sei E vocês podem clicar com a ponta direito E pode nascer filhotinho também, que é esse pequenininho aqui Tem as outras espécies de branco Tem esse aqui com um bico laranja Esse aqui com um bico preto Só que com aquela manchinha amarela do lado E tem esse aqui com a manchinha cinza, tá? Ah, outra coisa também que eu tinha acabado de esquecer Os pavões, pra gente atrair eles A gente pode atrair com semente E o cisne também com semente A gente também tem o casuar Que é esse pássaro aqui, que ele é bem esquisito Faz até um barulho meio estranho E a gente pode atrair ele com maçã Eu vou ver se eu consigo colocar o ovinho O ovo dele é verde, é bem engraçado esse ovo aqui Que é bem diferente Vamos ver como é que é o filhotinho O filhotinho é esse amarelo aqui A gente também tem o pato O pato sem macho tem fêmea O macho é aquele verdinho com branco ali E a fêmea é essa beija aqui Eles dropam um ovinho, tá? Deixa eu colocar É só a fêmea que bota ovo também E nasce os patinhos Que são as coisas mais fofas do mundo Eles são muito bonitinhos E eles crescem E ficam iguais os adultos ali mesmo Pra atrair eles a gente usa pão Tá? Vai dropar esse ovinho aqui Normal, como vocês estão vendo Também tem o pássaro kiwi Que é muito fofinho também Que é uma bolinha de penas Na verdade, é muito pequenininho Deixa eu ver se eu pego aqui o ovinho deles Vou tirar esses ovos aqui Eles são atraídos por semente também Deixa eu colocar Ó Vou colocar o pequenininho Eles são bem pequenininhos ali Olha que coisinha fofa correndo ali A gente também tem o flamingo O flamingo é esse rosa aqui, né? Ele dropa um ovo mais ou menos rosa E eles são atraídos por semente Deixa eu colocar o filhote Filhotinho é esse aqui Ele é quase igual ao adulto Só que é menor A gente também tem o pássaro lira, né? Que é um pássaro que imita sons E ele faz alguns sons de mobs do Minecraft Incluindo creeper e outros animais Se vocês encontrarem um desse aqui na floresta E vocês ouvirem o som de creeper Não se assustem que é eles que estão fazendo esse barulho, tá? Eles são atraídos por sementes Deixa eu ver se eu consigo colocar um filhote deles aqui Esse filhotinho ali, pequenininho, como vocês estão vendo A peninha dele não é laranja igual aos outros Só fica laranja quando eles crescem E eles também não têm sexo A gente também tem um avestruz que são atraídos pela maçã E o ovo deles é o maior de todos os ovos aqui, óbvio Ih, deixa eu colocar o filhote Meu Deus, que difícil É, não quer nascer filhote aqui Então vamos deixar pra lá A gente também tem um pinguim Que os filhotinhos também são muito fofinhos Eles são atraídos por peixe Eu vou colocar o ovinho aqui Ele tem essa ponta no ovo São fofinhos também, ó São cinzas, tá? E são bem legais É bem legal de ir do mexicares A gente também tem a coruja São três chapas de coruja Tem a coruja branca Tem a coruja bege Que é essa aqui E tem a coruja mais conhecida Que é a coruja marrom Elas são atraídas por carne podre, ok? A gente tem o pássaro pega Que é esse pássaro preto com branco aqui Que vocês estão vendo E eles, como o próprio nome diz Eles pegam itens no Minecraft, né? Pegam itens por aí com o bico Eles são atraídos pela semente A gente tem as araras, ou papagaios Eu já domestiquei elas na minha série De Snow Park São quatro tipos de araras Tem a arara cinza Que é essa daqui Tem a arara Rosa, não Azul Com amarelo Que é essa pequenininha Tem a arara Vermelha Com várias cores, né? Vermelha, azul e amarelo E tem a arara azul Que é aquela do filme Do Rio, né? Que tem o blue e tal Elas são atraídas por semente Tem o tucano Que são atraídos por semente também São três tipos de tucano Tem esse aqui Que é o bico amarelo Com... É só amarelo mesmo Tem esse aqui Que é o bico laranja E tem o bico De arco-íris Que tem várias cores aqui A gente também tem O papaléguas Que é aquele lá do filme mesmo Só que, claro Eles não são azuis na vida real Eles são atraídos Por sementes, ok? Esses dali A gente também tem o beija-flor Que eles são muito difíceis de pegar Que eles são bem pequenininhos São várias cores Eu não sei muito bem Quais as cores aqui Porque é muito difícil Ficar olhando as cores dele Mas tem várias cores bem bonitas São atraídos pelo açúcar A gente também tem o pica-pau Que é esse aqui São três tipos de pica-pau Tem o pica-pau verde Tem o pica-pau com essa crista vermelha E tem o pica-pau com a cabeça vermelha Mas sem crista Eles não podem ser domesticados, tá? Eles não podem ser atraídos por nada Vocês simplesmente vão ter que encontrar ovos por aí Eu vou ensinar como encontrar os ovos Sem precisar ter o mob, né? Tem o pelicano Que é atraído pelo peixe Ele só tem uma cor Que é essa ali mesmo São aqueles pássaros que a gente já viu procurando o Nemo Tem um pelicano lá É bem legal A gente também tem o guarda-rios Que é esse azulzinho aqui Eles não podem ser domesticados também E eles também carregam peixes no bico, ok? Eles ficam mais perto de rios É bem fácil de encontrar eles no rio Tem a gaivota Que ela também não pode ser domesticada Que é essa branca que vocês estão vendo voar aqui A gente também tem o pombo Que é atraído pelas sementes Que são esses daqui E tem dois tipos Tem o pombo comum Que é o pombo branco, né? E tem o pombo cinza Que vocês estão vendo ali A gente também tem o urubu Ou abutre Que é esse aqui São só uma cor que tem Eles são atraídos por qualquer tipo de carne Eu coloquei aqui essa carne aqui Mas pode ser bife cru Frango cru E carne de porco crua É esse ovo aqui que vocês estão vendo A gente também tem o diamante de gold Que é esse pássaro aqui Eles são fofinhos demais Que tem o azul O azul com verde e rosa Só que com uma coisinha preta na frente Uma mancha preta na frente dele A gente tem esse amarelinho, né? Com uma manchinha vermelha E tem esse outro que é igual aquele lá Só que com a mancha vermelha na frente E por último E a mais difícil de todas É a fênix Que é uma ave Que tem no Harry Potter Que ela nasce das cinzas Pra domesticar ela Vocês vão ter que pegar um ovo de galinha Vocês vão ter que encontrar em baús raros Tá? No Minecraft É difícil de achar Ou vocês podem encontrar em ninhos Mas é muito difícil de achar em ninhos E vocês vão ter que fazer um crafting assim Com o ovo no meio E vai sair o ovo da fênix Vocês vão colocar esse ovo em algum lugar Tem que ter algum ponto de luz, tá? Pode ser uma tocha Ou qualquer coisa que emita luz E ela vai demorar um tempo pra nascer Eu não sei quanto tempo que demora Eu vou ter que quebrar aqui Porque eu não vou domesticar ela agora E vai nascer a fênix aí Quando ela morrer Ela vai dropar essas cinzas de fênix Agora tem as coisas mais interessantes aqui Que são os itens, né? A gente tem os ninhos Ó, escutaram o barulho do Creeper aqui? Na verdade aquele bichinho lá Nos ninhos a gente vai encontrar os ovos assim Vocês podem quebrar Se clicar com o botão direito Vocês vão poder ver os ovos que tem aqui e tudo mais Pra fazer um ninho também E colocar os ovinhos dentro Vocês podem pegar três gravetos assim E vai fazer um ninho vazio A gente tem a enciclopédia das aves Que é uma coisa muito legal Pra fazer essa enciclopédia Vocês precisam de uma pena de pavão Vocês vão ter que matar um pavão Acho que tem que ser um macho Não me lembro agora E eu vou ter que colocar um livro do lado Bom, aí vocês vão conseguir A enciclopédia das aves Vou pegar uma enciclopédia aqui Clicando no ponto direito Vocês vão ver aqui Aqui está tudo Encontrei todas as aves O legal disso É que quando vocês pegarem Esse aqui é a enciclopédia Sem até encontrar as aves ainda Vocês vão clicar Com o botão De clicar mesmo do mouse Não é o botão direito É o botão esquerdo E vocês vão conseguir Marcar aqui Vocês podem ver Aqui eu não encontrei Cossowary Que é o casuar Agora se eu clicar Com o botão esquerdo do mouse No casuar A gente consegue Até algumas experiências E a gente consegue ele Agora ele vai aparecer aqui Para mostrar para a gente E vocês têm que conseguir Em todos os pássaros Não acontece nada É só para vocês Estimularem vocês A encontrarem todos os pássaros Aqui A gente também tem O separador de ovos Que no começo Eu achei que era Para chocar ovo Não, não é para chocar ovo Para fazê-lo Vocês vão precisar De três vidros Quatro barras de ferro Uma redstone E um balde Aí vocês vão conseguir O separador de ovos Para usar o separador de ovos Vocês vão acabar encontrando Aí nos ninhos Esse ovo com pergunta Que é um ovo não identificado Vocês não sabem Que tipo de ovo que é Vocês vão colocar Esse ovo não identificado Em cima Vocês vão colocar Redstone embaixo E ele vai começar A fazer esse efeito Aqui que vocês estão vendo Deixa eu esperar um tempo Aqui Só acho que são Três vezes que aparece Esse negócio aqui E vai aparecer aqui A gente conseguiu Um ovo de pombo Mas pode parecer Qualquer tipo de ovo Aqui Ou até casca de ovo Mesmo A gente também tem A pena da fênix Que ela não serve Para nada É só para encher linguiça E a gente também tem O aumento de chances Para aumentar a chance De ovo nascer Vocês vão precisar Colocar qualquer ovo Que vocês encontrarem E um pó de blaze Cada vez que vocês Colocam o pó de blaze Vocês aumentam Uma chance De melhorar Por exemplo 100% de chance De ovo de pinguim Aqui Se eu colocar Um pó de blaze Vai aumentar para 30 Agora se eu pegar Esse de 30 E colocar pó de blaze Novamente Ele vai aumentar Para 50 A chance de nascer Um pinguim Aqui é bem maior A gente também tem As carnes das aves Quando a gente mata Elas Elas dropam Dois tipos de aves As aves grandes Como por exemplo O avestruz E as outras aves Vão deixar cair A ave grande crua Que no caso É essa daqui E os pequenininhos Tipo pombo E outros Pássaros pequenos Vocês vão conseguir A carne pequena É uma coisa Que dá para fazer aqui A gente pode assar elas Igual a carne Normal aqui E vocês vão conseguir Um alimento a mais Para vocês É claro que é um pouco De maldade Matar os bichinhos aqui Mas vocês que escolhem Se vocês querem comer eles Ou não Bom pessoal Era isso que eu queria Estar ensinando para vocês Hoje espero que vocês Tenham gostado E se gostaram Já deixa um like E ative as notificações Assim você não vai perder Nenhum vídeo E por favor me seguem Nas redes sociais Se vão estar aí na descrição Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau